É uma alegria que a gente recebe novamente o nosso companheiro Eliomar Borgo, companheiro ativo da nossa federativa, e hoje fui saber, fazendo alguns questionamentos com ele, que está indo até em Altamira, no Pará, em vários locais aqui. A modéstia dele não impede eu falar aos outros, mas está aqui hoje no Irmão Tomé, dando-nos a sua alegria, do seu conhecimento, com o tema Energia Mental e Autocura. Empresados amigos, boa noite. Para nós é sempre um prazer estar nessa casa, onde nós somos sempre recebidos com muito carinho por todos vocês, e nós aproveitamos o ensejo para trazer o abraço lá da Sociedade Praiana de Estudos Espírita, Casa onde nós militamos, e também da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo, da nossa área da mediunidade, onde também a gente busca oferecer alguma contribuição. O nosso tema de hoje, como está anunciado, é Energia Mental e Autocura. Esse livro é baseado, aliás, essa palestra, ela é baseada num livro, exatamente com esse título, Energia Mental e Autocura, do Alírio, de Serqueira Filho. O ideal é colocarmos essa palestra através de slides, Mas, aconteceu um pequeno imprevisto aqui, a máquina realmente está com vírus, e não pôde ler o pendrive, então nós vamos fazer uma improvisação, vamos falar do assunto sem o uso dos slides. Os slides ajudariam, porque tem algumas ilustrações interessantes, alguns esquemas, gráficos, etc. Mas, deixa para lá, tudo nos favorece, quando a gente não se aborrece. Eu já aprendi a lidar com essas coisas. Quando as coisas tem que ser assim, é porque tem que ser assim. A gente tentou, não deu, tentou no outro, aí o pendrive pegou o vírus da máquina, aí precisamos formatar o pendrive para não criar outras dificuldades, enfim. O recado está dado. Olha, Omar, você vai falar sobre esse assunto hoje, sem usar slides. Pronto. Então, nós vamos fazer isso. Eu acho que o recado está dado. Energia Mental e Autocura, é um livro muito interessante, e nós chegamos nesse livro, através de várias pesquisas e estudos. Tudo partiu de um desafio inicial, que começou muito longe. Em 1977, eu pisei pela primeira vez numa reunião mediúnica, pelo menos que eu saiba dessa encarnação. E, na verdade, eu não tinha vontade nenhuma de participar de reunião mediúnica. E acho engraçado, porque tem gente que fica doida para participar de reunião mediúnica, e eu não tinha nenhuma vontade. Como fui convidado mais de uma vez, entendi que precisava. Estava dado algum recado ali, que, enfim, fomos para lá. E, desde o início, algumas coisas da mediunidade me chamaram muita atenção. A primeira delas, o transe, que é um assunto que a gente vem estudando desde então. O segundo é a hipnose construtiva, que o André Luiz fala, que me chamou também muita atenção. Mas uma outra coisa que me chamou muita atenção, que tem a ver com a palestra de hoje, é que os médiuns têm a mente inquieta. Muita inquietação mental. E é preciso fazer alguma coisa para ajudá-los, e isso está fora da prática mediúnica. Isso está mais na área anímica. É uma construção que o médium precisa fazer consigo mesmo. Essa mente inquieta do médium, ela, na verdade, não é apenas do médium, até porque todos nós somos médiums, num grau qualquer, conforme Kardec. A mente inquieta é uma síndrome cada vez mais avassaladora nos nossos dias. A ansiedade campeia no mundo. está crescendo. O consumismo está fazendo com que isso cresça cada vez mais. Os desafios, as concorrências, as pessoas se sentem cada vez mais inquietas. Então é um assunto que, no final, pode atender a qualquer pessoa. Se eu tivesse que definir a ansiedade numa única palavra, eu diria que é inquietação. Se tiver que definir a ansiedade numa frase, medo de não sei o que. Se tivesse que definir numa outra frase, que tem muito a ver com os dias atuais também, dificuldade de estar aqui e agora. A mente inquieta ou a pessoa que está dominada por ansiedade, a ansiedade já numa característica mais patológica, evidentemente, porque uma ansiedade até um certo nível faz parte do dia a dia. Se você tem uma prova difícil amanhã, é natural que você tenha uma ansiedade hoje por isso. E isso pode até te estimular a estudar mais, fazer mais e conquistar. mas a partir de um certo momento a ansiedade se torna patológica, começa a trazer prejuízos e o nosso foco então seria nessa direção. A partir de pesquisas então que nós fomos fazendo, estudos que nós fomos buscando fazer, nós acabamos lendo uma pilha de livros sobre esse assunto, tanto de especialistas espíritas, como não espíritas, internet, enfim, tudo que era possível. E por várias razões acabamos chegando nesse livro que para nós ele sintetiza bem uma metodologia fácil de ensinar que ajuda efetivamente qualquer pessoa a lidar melhor com a sua ansiedade. Por isso é que nós então temos isso. Aqueles que quiserem depois essa palestra já está disponibilizada no YouTube é só procurar lá ela já está no YouTube então você pode vê-la depois aí com mais esses recursos que nós falamos. Mas vamos ver o que a gente pode fazer hoje agora na situação que estamos aqui. Nós vimos na lição que a casa selecionou muito bem falando de pensamentos do livro Pão Nosso E aqui logo no início Emmanuel analisando uma carta de Paulo aos filipenses ele vai dizer assim todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas o mal e o bem o feio e o belo viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu nos movimentos incessantes da vida vamos aproveitar essa frase ele está dizendo o seguinte tudo começa no pensamento essa casa que está aqui agora onde nós estamos ela começou no pensamento de uma ou várias pessoas esse microfone que eu estou usando é resultado de pensamentos acumulados de muitas pessoas são muitas tecnologias acumuladas para chegar nisso aqui esse computador mesma forma de sorte que tudo que nos rodeia que não seja a criação de Deus é a criação do homem e portanto passa primeiro pelo pensamento o pensamento é poderosíssimo vocês só estão aqui agora porque vocês pensaram estar aqui se vocês tivessem pensado em estar em outro lugar onde vocês estariam em outro lugar na verdade nós não damos um passo sem pensar e a gente diz não isso aí não é verdade quantas vezes eu faço tantas coisas quando eu me dou conta já fiz e não pensei essa é exatamente a questão básica tratada nesse livro energia mental e autocura nós temos uma coisa chamada pensamento automático nós não nos damos conta dele isso é extremamente revelador por isso que eu a partir da hora que peguei essa obra achei muito interessante a partir do saúde espiritual que é o livro anterior que antecede a esse livro que o Alírio escreveu e eu falei puxa vida eu nunca tinha me dado conta disso que nós temos pensamentos inconscientes ou seja existem pensamentos dentro de nós que nós não sabemos que temos e eles são determinantes Emmanuel em pensamento e vida coloca que tudo começa no sentimento que gera um desejo e que gera o pensamento e vai assim é claro que nós não vamos discutir com Emmanuel a autoridade toda que ele tem mas para o contexto do livro Energia Mental e Autocura depois de muito analisar essa questão porque sou estudante de Emmanuel e admiro tanto fiquei pensando por que que nós vamos colocar isso de outra forma que é a proposta do livro e cheguei a conclusão que do ponto de vista prático o livro propõe um raciocínio diferente porque ele está baseado exatamente nessa questão que a PNL trouxe que é a questão das crenças que são pensamentos de automática nós vamos explicar isso daqui a pouquinho então dentro da proposta que está lá no livro o pensamento gera sentimento e por sua vez gera vontade e por sua vez gera pensamento e gera sentimento e gera vontade então nós ficamos nesse ciclo isso vai resultar numa coisa chamada energia mental ora a palavra energia mental já está dizendo energia da mente todos nós temos essa energia mas é um fato concreto e observável que as pessoas tem energia mental num grau diferenciado tem pessoas que tem energia mental muito mais poderosa e outros não tão poderosa por que? porque essa energia mental ela está ligada diretamente a vontade quanto mais firme a sua vontade mais poderosa essa energia as pessoas que são focadas as pessoas que sabem exatamente o que querem as pessoas que não tem conflitos não ficam duvidando não ficam na dúvida se vão se não vão sabem exatamente o que querem essas pessoas geralmente tem uma energia mental muito mais poderosa um exemplo pode ajudar nesse sentido e aí nós vamos saindo do livro vamos saindo de tudo porque temos que improvisar vamos improvisar num dia de sol de verão aquele sol realmente escaldante se você pegar uma folha a quatro papel desse de impressora branquinho e colocar num lugar num terraço por exemplo e deixar esse papel exposto da manhã à noite aos raios solares que acontecerá com esse papel quando chegar a noite quando você chegar lá que o sol se pôs se você olhar esse papel como é que ele está talvez amarelado talvez porque foi uma incidência só de um dia mas uma coisa é certa se você levar o microscópio você vai perceber que houve alterações químicas nesse papel agora o que aconteceria ele pode estar quente inclusive se for ainda antes do sol se pôr mas o que aconteceria se você pegar um uma leite dessas de miopia bem fortes colocar uma altura assim do papel e o sol incidindo o que que acontece queima por que que aqueles raios solares não conseguiram queimar o papel e por que que agora ele queima em questão de segundos ele queima porque os raios estavam dispersos e através daquela lente nós fizemos o que uma convergência uma concentração perceber o que é energia mental por que ela é diferente de uma pessoa pra outra por que que certas pessoas conseguem mais que as outras em qualquer sentido e o ansioso ele também pode conseguir mas ele dispersa muita energia numa coisa inútil chamada ansiedade então vale a pena a gente refletir sobre isso só que a ansiedade ela pode provocar uma série de dificuldade na vida da pessoa quando a pessoa é mais jovem talvez a um certo nível de ansiedade não se manifeste tão claramente porque o organismo ainda é muito robusto mas na medida que a pessoa vai envelhecendo ela vai sentindo com mais agudeza esses efeitos mas isso também não quer dizer que o jovem já não possa sentir vai depender do grau de ansiedade a ansiedade ela gera uma coisa que se chama somatização o efeito mais imediato de uma ansiedade num grau elevado é taquicardia um outro efeito que a pessoa sente respiração curta ela fica com a respiração curta um outro efeito muito comum dor no estômago ou então uma sensação de oco na boca do estômago uma outra sensação comum bolo na garganta às vezes tosse que é provocada em função desses estados tonteira tontura formigamentos dores dores musculares dor de cabeça distúrbios de pele alergias pode chegar a distúrbios mais complexos de pele o que vocês acham continuar ou parar por aqui então vale a pena pensar sobre isso esse assunto não interessa só aos médiuns que tem a mente inquieta interessa a qualquer pessoa então o alírio vai dizer isso pra gente começar a entender essa coisa pra saber lidar com isso primeiro colocar na mente o pensamento gera sentimento que gera vontade que gera pensamento que gera sentimento já esclarecemos que essa é uma visão dentro de um foco de raciocínio Emmanuel coloca de uma outra maneira e outros autores também mas o que interessa pra nós é isso por quê? porque existe um pensamento automático uma outra coisa importante que o alírio fala é que as palavras vestem o pensamento o que ele quer dizer com isso que nós já trazemos não de forma secular mas milenar o hábito de expressar nossos pensamentos através de palavras eu estou fazendo isso aqui agora eu vou pensando e isso vai sendo traduzido em palavras mas você faz isso se você fizer um planejamento por exemplo o que que você vai planejar na hora que você acabar essa reunião aqui o que que você vai fazer aí você planeja quando acabar essa reunião eu vou pegar o carro vou pra casa vou ligar pra não sei quem vou fazer isso vou fazer aquilo quando você se dá conta tudo que você está pensando fazer estar formulado na forma de palavras então nós já temos um condicionamento repetindo multimilenar a gente sabe disso hoje porque somos espíritos mortais já vivemos vida sem conta e vamos viver pela eternidade nós estamos num brevíssimo momento da nossa vida espiritual na verdade isso aqui é apenas um relâmpago na eternidade uma vida ainda que seja de 100 anos mas que é muito importante então nós já vivemos essa enormidade e habituamos criamos um hábito que já se tornou automático de pensar através de palavras se você parar para observar sua mente em casa hoje se você quiser você poderá se dar conta que quando você para para olhar sua mente há uma verdadeira falação mental e às vezes é um turbilhão quanto mais ansiosa a pessoa mais isso é verdade e isso causa uma perda enorme de energia uma dispersão a pessoa ansiosa ela simplesmente não faz nada ou se tenta fazer não faz de forma adequada há uma perda muito grande de energia e essa falação mental atormenta então a pergunta é possível aqui etar a mente já que aqui etar a mente é uma coisa tão importante é isso que nós vamos tratar um pouco mais da frente mas vamos seguindo um raciocínio primeiro para chegar lá exatamente como faríamos se estivéssemos com os slides aqui o pensamento automático é algo que a gente talvez não se deu conta até hoje nós temos uma realidade fora de nós aqui é uma realidade que está aqui como é que eu processo essa realidade vocês estão me ouvindo como é que você processa o que você está me ouvindo ouvindo do que eu estou falando como é que você processa você acha que todos processam da minha maneira não por que porque cada um tem um filtro próprio tem uma coisa chamada crenças crença que não é no sentido religioso é aquilo que eu acredito todos nós temos um sistema de crenças então a realidade que está posta passa por esse filtro a pessoa não fica necessariamente deprimida porque algo acontece ela fica deprimida pela forma como ela interpreta aquilo que aconteceu está acontecendo duas pessoas sujeitas ao mesmo tipo de problema uma entra em depressão e a outra não depende do modo de ver o modo de interpretar porque isso passa por um sistema de valores e crenças então se você tem um estímulo e você tem uma crença que você nem sabe que ela existe mas tem esse pensamento gera um sentimento uma sensação agradável ou desagradável uma emoção a emoção sempre se manifesta no corpo que por sua vez vai gerar vontade mesmo que seja vontade de não fazer nada porque também é vontade então nós estamos colocados dentro de uma situação que muitas vezes a gente não se dá conta você só sabe que de repente algo aconteceu e você mudou seu humor e não sabe explicar por que e nós espíritas costumamos colocar a culpa sabe em quem no obsessor é fácil nós temos uma mania de achar desculpa para tudo então essa palestra ou esse estudo tem a ver com esse raciocínio tomar consciência dessas crenças que nós temos nós temos crenças positivas essas crenças nos impulsionam nos jogam para frente não temos que falar nada sobre isso agradecer que temos e vamos em frente agora as crenças negativas precisam ser analisadas então tem exemplos que está fora do livro também do alírio porque eu também não fico preso só a livro ou a um livro só há uma um exemplo de crenças muito interessante todo mundo aqui conhece um animalzinho muito diminuto chamado pulga se você colocar uma pulga dentro desse copo aqui o que acontece com ele com a pulga no caso o que ela faz é da natureza da pulga pular ela pula e acaba não ficando dentro desse copo se você colocar ela pula pula até que ela sai do copo aí o que que você faz você coloca um livro ou qualquer coisa aqui em cima que tampa a pulga começa a pular bater na tampa e voltar bate na tampa e volta várias vezes vai batendo 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 até uma hora que ela cria um condicionamento e ela começa a pular e antes de chegar na tampa ela volta ela não bate na tampa mais ela pula antes de chegar na tampa ela volta e faz isso a partir daí você tira a tampa ela nunca mais sai do copo ela só pula até aquela altura e volta ela não sabe que a tampa não existe mais a não ser que você seja psiquiatra de pulga e consiga mostrar para ela que aquela tampa não existe mais quantas tampas nós temos na nossa cabeça quantas crenças negativas eu não posso eu não tenho condição isso não é para mim eu não mereço ou eu mereço ser infeliz mesmo quantas pessoas ao tentarem fazer uma afirmativa positiva logo depois o organismo pune porque tem uma crença muito forte enraizada dentro dela então essas coisas graças a Deus a ciência do comportamento já vem estudando e vem decodificando essas coisas e para nos ajudar vamos dar mais um exemplo de crença o elefante o elefante quando ele é pequenininho o domador se for um domador humano porque tem uns que fazem judiações horrorosas com o animal na verdade traumatiza o animal é uma coisa terrível mas se ele for um domador mais razoável o que ele faz ele pega amarra uma corda na perna do elefantinho pequenininho e amarra numa estaca e deixa ele lá e o que que o elefantinho faz fica puxando tentando sair só que ele é pequenininho e ele acaba não conseguindo de tanto fazer ele não conseguir ele tem uma hora que ele desiste a partir daí ele cresce já é um elefante adulto tem poder para derrubar o circo e botar todo mundo para correr ele fica amarrado naquela mesma cordinha com aquela mesma estaquinha não faz mais nada então as crenças quando negativas são altamente limitadoras nós podemos boicotar a nossa felicidade e ainda arrumar argumento na doutrina espírita que é o nosso karma não é necessariamente isso não é verdadeiro nós não fomos criados por Deus para sofrimento nós fomos criados por Deus para sermos felizes se nós temos infelicidade dentro de nós cabe-nos o direito de buscar por todos os meios lícitos superar isso e ser feliz tanto quanto seja possível uma vida num mundo de segunda categoria que é o mundo de expiações e provas que tem naturalmente seus desafios mas nós podemos fazer isso como fazer isso então identificando essas crenças negativas como fazer isso é a pergunta como é que eu posso saber quais são as crenças negativas negativas que eu trago dentro de mim então esse livro ele vai apresentar um modelo que a gente mostraria aqui mas não vamos ficar lamentando já só lamento que eu não posso mostrar nenhum quadro aqui para poder fazer um esboço mas vou tentar tanto quanto possível passar para vocês o que seria um esboço colocado aqui no slide para vocês entenderem a energia mental que todos nós temos já vimos ela pode ser manifestada de três formas tudo é fácil entender quando as coisas são assim até três já repararam quando é sete quando é dez é difícil vocês vocês sabem repetir os dez mandamentos alguém aqui sabe não é difícil agora Jesus resumiu em dois vocês sabem como é que foi que ele resumiu todos nós sabemos por que primeiro porque Jesus é o mestre dos mestres ele pegou o não faça isso não faça aquilo e colocou na forma positiva faça é muito mais fácil quando você fica para o seu filho falando meu filho não faz isso você não faz isso você não faz isso você desorienta faça isso faça aquilo fica muito mais fácil para a criança não é então Jesus não fala não mate não roube o que ele faz um verbo só amar e deriva a Deus e ao próximo acabou você esquece por isso que eu gostei desse livro porque ele é objetivo essas coisas da mente elas costumam ficar num caracol na cabeça da gente que a gente começa a achar mesmo que a gente tem que ficar é maluco porque o negócio é muito complicado então eu gosto quando a gente pega coisas que são mais objetivas mais práticas mais fáceis de entender e dão resultado que é o que importa então a energia mental tem três opções não é difícil gravar a primeira opção invigilância nós damos vazão a pensamentos que chegam estou falando agora dos negativos tá gente os pensamentos negativos chegam e a gente dá vazão a gente fica ruminando já ouviram falar nessa palavra ruminar e vocês sabiam que nós podemos ruminar uma ideia negativa durante horas mas que tem pessoas que são capazes de ruminar durante dias e que tem pessoas que são capazes de ruminar durante meses e que a única maneira que ela encontra de eliminar aquela ideia negativa é quando chega uma coisa pior aí ela substitui essa atitude que é muito comum vai minando a energia e vai minando a saúde e vai dando a resposta psicossomática inadequada que já exemplificamos e aí o que a gente faz como ficar com uma ideia dessa há muito tempo é muito angustiante traz muita dor muito sofrimento muita dificuldade nós vamos para um outro extremo reprimir fugir negar qual é a forma mais comum de fuga que a gente tem infelizmente na nossa sociedade bebida alcoólica drogas lícitas e ilícitas e cada vez a nossa sociedade está se afundando mais nessa fuga o alcoolismo vem se tornando um problema seríssimo em todas as sociedades não apenas no Brasil qual é a outra fuga muito comum colocar um famigerado cartãozinho de plástico e para o shopping e aí você não sabe que você está numa infelicidade numa insatisfação precisando se compensar de alguma forma e aí numa fuga totalmente inconsciente que você não sabe que é você começa a se presentear comprando 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 enquanto você faz isso tem uma felicidade muito grande mas quando chega em casa que coloca aquela tralha em cima da mesa ou em cima de uma cama fica perguntando por que que eu fiz isso nós temos hoje métodos e mais métodos de indução explorando essa fraqueza humana que faz com que as pessoas se endividem comprando coisas absolutamente inúteis nos Estados Unidos que é o país do consumismo é comum hoje americanos deixarem os carros na rua e não na garagem por que porque a garagem está entulhada de porcaria que eles compraram nesses impulsos é uma fuga muito comum qual é a outra fuga muito comum geladeira sorvete guloseima muito muito comum sexo desenfreado vão parar por aqui existem muitas em com certeza com certeza e está aumentando a ansiedade porque você vai dormir com a sensação de que você está perdendo você não está conseguindo acompanhar hoje a sensação de muitos profissionais é de incompetência porque não estão conseguindo acompanhar toda a velocidade que está aí que é uma ilusão há uma sensação quase generalizada nesse sentido de incompetência porque você não tem condição de acompanhar tudo as redes sociais estão criando uma infelicidade já que você trouxe como atribuição gosto porque me ajuda aqui e a gente vai fazendo alguns ajustes na fala tem gente hoje nenhum de vocês por favor mas que hoje se passeia vai aos Estados Unidos ou um outro país não consegue nem apreciar as belezas aquelas coisas porque tem que ficar fotografando tanto para mandar pelo zap pelo não sei o que para dizer ó eu estou aqui em Nova York ou seja tem um faz de conta que está gerando uma infelicidade que não precisava uma felicidade totalmente fictícia tem gente ficando quatro seis horas dentro de uma academia viraram ratos de academia em busca de um corpo perfeito que nunca vai existir já está na quarta ou quinta cirurgia plástica e nunca vai chegar a um nível de satisfação porque sempre vai ter um nariz ou uma orelha ou sei lá o que para mexer e uma sensação de infelicidade horrorosa você vê hoje uma jovenzinha como já tivemos um dia não posso entrar em muito detalhe porque são atendimentos fraternos a gente tem que ter um sigilo mas ilustrar assim rapidamente a gente pode uma jovenzinha de 16 anos acompanhada da mãe e a mãe falando da infelicidade dessa jovem por quê? porque tem um pneuzinho aqui que eu nem sei como é que é porque se olhando assim está perfeita mas se ela olhar no espelho ela vê tanto defeito e quando ela vai a uma festa se arruma se esmera chega lá alguém dá uma olhadinha de banda ela já diz pronto já está vendo meu pneuzinho e pronto e cai numa depressão e vira uma tragédia e coisas assim nós estamos vivendo uma ditadura do sucesso e uma ditadura da felicidade você tem que ser feliz aqui e agora se você não é você é um anormal então você tem que ser se você não é então você é anormal e sai descambando então vão arrumar alguma coisa bebida comprar viajar o que nós vamos fazer porque tem que ser feliz aqui e agora a ditadura do sucesso está uma coisa horrorosa na cabeça dos jovens principalmente os adultos também claro mas pegando todo mundo você não pode ser mais um você tem que ser simplesmente o melhor como se numa empresa todo mundo pudesse ser presidente não pode então vira uma luta desempreada uma insatisfação crescente e isso só está fazendo aumentar a ansiedade e doenças que estão surgindo apesar de todo o avanço da nossa medicina doenças e mais doenças crianças adoecendo com todo conforto que se tem então as coisas estão aí colocadas mas vamos voltar a questão então é a primeira opção você dá vazão vamos exemplificar bem claro você está preocupado com alguma coisa alguma coisa aconteceu e você começou a preocupar então você fica ruminando 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 está dando vazão é a invigilância aquilo cria um mal estar tão grande você tem todas aquelas somatizações você foge para essas coisas que nós já exemplificamos e fica nesse círculo fica nesse pêndulo nesse movimento pendular vazão repressão vazão repressão vazão repressão vazão repressão alguns vão do berço ao túmulo assim mas não precisa existe saída a saída quem Deus foi essa saída foi ninguém menos que Jesus Jesus falou da vigilância o que que é vigilância é você tomar consciência de si mesmo tomar consciência do que está fazendo aqui qual a finalidade de estarmos aqui mas de uma maneira bem prática como é que a gente faz isso então o alírio coloca uma ferramenta essa ferramenta eu a considero excelente eu só falo dela porque eu a pratico diariamente há muitos anos então eu estou falando uma coisa que eu sei que pelo menos para mim funciona e acredito nela chama-se parda é um acrônimo que quer dizer p de perceber a de aceitar r de repletir d de decidir e a de agir como colocar isso em prática vamos imaginar então uma situação que fica mais fácil do que ficar fazendo teorias você está muito preocupado alguma coisa desagradável aconteceu e você está muito preocupado e começa a ruminar 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 aí você não dá mais conta busca uma fuga tem gente que busca um lexotan rivotril tem várias fugas também tá gente busca lá uma fuga e fica naquele negócio lá um belo dia você se convence de que não dá e vai procurar uma saída melhor então você vai pela vigilância vai aplicar o parda o que você faz você precisa primeiro perceber o que está acontecendo o que está acontecendo comigo agora nesse momento então você coloca a sua mente no aqui e agora e olha para seu corpo e vê como está seu corpo presta atenção na sua respiração presta atenção no seu corpo consegue observar que tem uma dor em algum lugar há um incômodo ou uma dor de cabeça seja lá o que for percebeu que está no corpo mas não julga e aqui nós temos uma dificuldade imensa nós percebemos já ficamos lamentando reclamando colocando a culpa nas pessoas e quando não temos mais em quem colocar a culpa colocamos a culpa agora na genética a genética que é responsável então ficamos nisso então a gente percebe que tem um problema mas não consegue aceitar que é o segundo passo como é que seria o caminho para a gente solucionar qualquer problema o que eu observei de interessante é que o parda não é uma ferramenta para resolver problemas de ansiedade e nem de depressão é para resolver qualquer problema inclusive da sua empresa do seu trabalho como é que se você tem um problema na sua empresa no seu trabalho como é que você chega a uma saída uma solução primeiro você precisa tomar consciência que tem um problema se você nega que aquele problema existe não tem como resolvê-lo se na hora que você começa a ser apresentado ao problema você já sai reagindo xingando reclamando botando a culpa no governo botando a culpa na incompetência dos empregados sei lá o que não vai resolver nada a mesma coisa nós fazemos nós tentamos negar aquilo que está acontecendo conosco só que está acontecendo nós estamos fugindo da realidade então o parda faz isso você percebe o que está acontecendo no corpo e na mente e é interessante quando você é chamado a fazer sua observação do que se passa na mente nós temos a capacidade de observar o que se passa no nosso corpo e na nossa mente nós podemos observar que estamos com um mal estar físico e podemos observar que estamos com um mal estar na nossa mente uma angústia uma preocupação uma coisa doendo na nossa mente nós conseguimos fazer isso então nós conseguimos perceber e precisamos fazer um exercício para aceitar aqui eu vou abrir um parênteses tem que olhar para o relógio para dizer o seguinte Emanuel novamente Emanuel que aliás já foi o nosso ensaio inicial aqui Emanuel certa feita perguntado pelo Chico Chico perguntou ao Emanuel o seguinte ele viu Chico aquele jeitinho dele ele viu que as pessoas ficam falando muito em neurose 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 e psicose aí o Chico um dia resolveu perguntar para Emanuel Emanuel o que é neurose Emanuel com aquela competência que tem essa capacidade que tem poderia dizer Chico pega papel e lápis vamos escrever um livro mas Emanuel do alto da sua sabedoria respondeu para o Chico simplesmente impaciência nossa ou falta de resignação ponto respondeu mais nada quer dizer que para um espírito elevado o que nós chamamos de neurose entra aí a ansiedade generalizada toque pânico que você quiser depressão bipolaridade qualquer coisa que você quiser chamar para Emanuel neurose é simplesmente o que? Impaciência nossa ou falta de resignação quer dizer que se você fosse num psiquiatra chamado Emanuel e fizesse lá suas queixas da sua ansiedade do seu pânico que você não está conseguindo dormir que você está não sei o que o que ele receitaria para nós? Paciência e aceitação que é uma outra palavra para entender o que é resignação porque nós confundimos resignação com acomodação que não é isso há uma diferença entre acomodação e aceitação muito diferente a aceitação aceitação é uma virtude proativa você aceita aquilo que você não pode mudar mas muda aquilo que pode mudar e faz esforço para mudar o que pode mudar completamente diferente de acomodação então segundo Emanuel se nós queremos curar a nossa neurose precisamos praticar paciência e resignação e nós estamos ensinando nossos filhos a ter cada vez mais impaciência antes deles manifestarem um desejo nós já estamos atendendo eles não podem passar pelas frustrações que nós passamos porque nós ficamos todos aleijados é isso está ficando cada vez mais difícil certas crianças sentirem algum prazer porque você antecipa tanto que ela não tem mais prazer de nada está ficando difícil como se a dor não fizesse parte da experiência como se a dor tivesse feito só estragos na nossa vida o que não é verdade nossos pais nos ofereceram e eles puderam de melhor e merece todo o nosso carinho respeito e gratidão se fizeram algumas coisas erradas eles certamente fizeram pensando que estavam fazendo o melhor na verdade bom mas então voltando a questão da neurose impaciência nossa ou falta de resinação e só para não deixar passar o chico perguntou logo em seguida para Emanuel o que é o louco e a resposta dele vem no mesmo tom louco é aquele que não se conforma com a realidade presente ponto nada mais respondeu quer dizer que a nossa ansiedade que a gente chama de depressão que a gente chama de do que quiser desculpe a nossa neurose que a gente chama de ansiedade depressão ou qualquer coisa ela pode ser curada através de dois remédios que são absolutamente evangélicos ensinados por Jesus paciência e aceitação e aceitação da vida como ela é nós não aceitamos geralmente a vida como ela é chegamos até a dizer para Deus ó Deus você não soube fazer as coisas as nossas queixas e reclamações falam por si a gente diz que tem fé em Deus mas reclama da vida então a gente está dizendo Deus você não soube fazer as coisas isso adoece não aceitar a vida como ela é nós não aceitamos as pessoas como elas são queremos mudá-las e às vezes pior condicionamos a nossa felicidade a essa mudança porque é muito pior e nós não nos aceitamos como nós somos e essa insatisfação está aumentando temos aqui alguns exemplos um culto ao corpo perfeito que está gerando uma infelicidade totalmente artificial um culto a uma felicidade que é completamente idiota inacessível e por aí vai então P de perceber e A de aceitar aceitar não é fácil por isso que às vezes a gente tem dificuldade de pegar uma ferramenta dessa e ter um bom resultado porque precisamos praticar treinar certas coisas são mais fáceis de aceitar certas coisas são mais difíceis então perceber e aceitar se a gente conseguir perceber e aceitar aquilo que está acontecendo conosco não com os outros conosco no nosso corpo e na nossa mente nós criamos condição para refletir que é o R Parda P-A-R Reflectir do ponto de vista neurológico hoje a neurociência está mostrando você coloca algo que está no límbico no sistema límbico e coloca sob a supervisão de uma coisa importantíssima que Deus nos criando nos deu que se chama lobo frontal você coloca o sistema límbico sob a supervisão do lobo frontal e a partir daí você consegue enxergar janelas possibilidades que no tumulto da emoção você não conseguia então você consegue perceber aceitar você cria condições para refletir o que eu posso fazer diante disso eu posso não a minha mulher não os meus filhos não o governo não o meu chefe e não um monte de coisas que eu vivo inventando aí o que que eu posso essa é uma atitude extremamente madura e a gente pode se dar conta que está com 60 70 anos e é criança em certas atitudes ainda continuamos correndo atrás do colo da mãe até hoje querendo soluções mágicas por isso que a gente diz que não tem jeito mas tem jeito então se percebemos aceitamos refletimos o que posso fazer como lidar com isso e aí vem o D de decisão decide aquilo que você conseguiu ver Emmanuel diz assim que nós não podemos resolver problema algum se nós não enfrentarmos você está fazendo enfrentamento está parando de jogar a sujeira embaixo do tapete você está indo ao encontro de você mesmo o que está acontecendo comigo aceitando e refletindo e quando eu digo o que eu posso fazer é aquilo que eu acho possível não o que o mundo diz e não o que o Chico Xavier faria que são outras coisas que interferem na nossa mente não o que fulano ou ciclano faria o que que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades o que que eu posso fazer e aí você decide decidiu age qual é o grande problema de usar essa ferramenta não usar essa ferramenta quando você está com um pico de ansiedade você não vai dar conta se você está numa crise de pânico e diz vou usar o parda você não usa e vai achar que ele não funciona mas você pode começar a treinar essa ferramenta se você tiver um problema pequeno uma pequena contrariedade uma pequena dificuldade e você vai treinando sem treinar isso tudo que nós estamos falando é pura teoria você não sabe realmente o que é o perceber não sabe exatamente o que é o aceitar não sabe exatamente o que é o refletir só vivendo só praticando só fazendo e fazendo com coisas pequenas pegue um livro estudem se alguém aqui criou interesse pelo assunto pode começar pelo saúde espiritual se quiser depois pegue esse livro e vá estudar essas questões só para ainda dar uma complementação que nós achamos importante algumas pessoas podem achar difícil fazer isso então comece com menos é uma outra sugestão todos nós espíritas temos o hábito de ler livros ou mensagens e temos o hábito de orar então nós temos duas ferramentas poderosíssimas na nossa mão para lidar com ansiedade e depressão praticar a meditação espírita 15 minutos por dia não há nenhuma dificuldade você pode pegar um livro como esse pão nosso tem 180 lições e você estuda uma lição por dia quando você estiver lendo você vai perceber que a mente é inquieta ela vai e volta ela vai lá em vários lugares e volta e você começa a educar a sua mente traz a mente de volta sem brigar com ela e volta para o texto e lê mais um pouco quando está lá embaixo já esqueceu que está lá em cima volta pacientemente e lê de novo não brigue com a sua mente se você brigar com a sua mente ela sempre vai ganhar quanto mais você disser não quero esse pensamento mas ele gruda na sua cabeça precisamos aprender a lidar com a nossa mente precisamos aprender a observar e aceitar não brigar então você está fazendo parda sem saber como você está fazendo a meditação espírita porque você está buscando colocar a mente no aqui e agora sente a dispersão não briga traz de volta e vai analisando com o tempo você vai perceber uma coisa curiosíssima quando você medita você está aprendendo a ouvir você vai perceber isso na prática o Emmanuel está falando isso aqui para mim você ouve Emmanuel repete não entendi quando você volta no texto repete para mim não entendi e você vai aprendendo a fazer uma reflexão em cima dos ensinamentos mais poderosos que o mundo conhece os ensinamentos de Jesus faça do jeito que você puder como puder não queira o ótimo da primeira vez faça depois que você refletiu você faz uma oração aí o paliano diz você praticou a vigilância quando você fez uma breve leitura e uma breve reflexão você praticou a vigilância aí você faz a oração nesse momento a sua frequência vibratória começa a fazer isso quando você começa a refletir começa a trabalhar acalmar a mente a sua frequência começa a fazer isso se você tiver um obsessor ele te perde de vista você sai da frequência dele façam tentem paliano diz que se você fizer isso durante 30 dias você já vai sentir uma melhora você vai perceber que a sua ansiedade diminui e a sua depressão diminui ele não está prometendo ele não está prometendo que você vai curar de imediato você já vai começar a sentir melhoras experiências da neurociência estão mostrando isso 28 dias de meditação com o grupo e estabelece um grupo de controle você faz a tomografia desse grupo e faz a tomografia do outro grupo o do grupo de controle antes de começar a experiência um grupo onde você vai ensinar a meditar e um grupo que não vai fazer nada com ele é o grupo de controle você faz a tomografia desse grupo e desse grupo treina esse grupo 28 dias 4 semanas meia hora no máximo 28 dias depois você faz uma nova tomografia desse grupo e uma nova tomografia desse grupo esse grupo aqui de controle está do mesmo jeito e o de cá mudanças expressivas no lobo frontal e no sistema límbico eles estão chamando isso de neuroplasticidade é um mundo que está se abrindo cada vez mais se nós pudéssemos o tempo permitisse nós iríamos agora abrir uma série de raciocínios ou informações sobre isso mas o relógio pede que a gente pare está na hora de parar mas nós temos uma ferramenta poderosa na nossa mão nós espíritas então nem se fala nós temos uma crença esclarecida em Deus nós temos uma crença esclarecida sobre a sobrevivência da alma sabemos que isso aqui é apenas um momento muito breve temos através da reencarnação possibilidade de entender os conflitos humanos entender as nossas dificuldades entender que não estamos sendo punidos que nós estamos colhendo o resultado de nossas próprias experiências e de nossas escolhas então nós temos um cabedal imenso de recursos e nós podemos facilmente vou ser repetitivo nós podemos praticar a meditação espírita nós já sabemos fazer isso o que que falta metodologia fazer de forma sistemática se você vai à academia no dia que você quer você não chega a resultado nenhum o que que você precisa fazer disciplina então façam isso com relação a meditação por favor experimentem se você está com muita ansiedade muita depressão experimente 15 minutos com Deus você acha que isso pode dar errado você buscar o genuíno pensamento do Cristo e buscar a oração sincera a ansiedade está baseada numa emoção principalmente chamada medo medo insegurança o maior antídoto do medo não é a coragem o maior antídoto do medo é a fé fé em Deus na vida que ele criou e fé em nós mesmo que Deus nos abençoe que Deus te abençoe te abençoe E aí